Várias cidades da região metropolitana de Campinas comemoram o mercado imobiliário aquecido e a cidade de Indaiatuba vai ganhar um novo mega empreendimento. Nós vamos mostrar em uma série de cinco reportagens ao longo desta semana tudo o que está envolvido em um projeto grandioso como esse. A reportagem é de Mário Gregório. No lançamento oficial do empreendimento, representantes das empresas envolvidas no projeto e centenas de corretores de diversas cidades se reuniram nesse centro de convenções em Indaiatuba. Vem aí o residencial Somerville, que vai movimentar o setor da construção civil na região. Com o conceito de condomínio-clube, os futuros proprietários poderão aproveitar um novo padrão de qualidade. Esse novo programa possibilitou a gente fazer um projeto com térreo mais 11 andares e com diferenciais que você encontra só em produtos de alto padrão. Vou te dar um exemplo bem simples. Tomada para carro elétrico, hoje é uma coisa que já há uma tendência a popularizar no Brasil. Piscina com borda infinita, em volta das piscinas nós vamos ter bangalôs, igual você tem os resorts espalhados pelo Brasil, tem espaço gamer. São uma série de itens que possibilitam o produto. Quando você entrega ele, ele tem uma valorização exponencial. Através de várias pesquisas, a região metropolitana de Campinas se mostrou diferenciada. Indaiatuba, então, acima da média, como uma das cidades melhores do Brasil para se viver, com qualidade de vida excepcional. E é onde o grupo procurou, então, ter uma oportunidade de negócio, atingir esse tipo de meio para se diferenciar ali no mercado. Então, Indaiatuba atraiu muito a gente por essa situação de ser uma cidade diferente no Brasil. O projeto conta com toda uma infraestrutura completa, que literalmente vai surpreender o mercado. São vários detalhes. São mais de 35 revisões de projetos por causa de pequenos detalhes. Queremos dar para as pessoas um lar. O projeto é desenvolvido desde 2019 e agora começa a sair do papel. Durante o lançamento, olhares atentos e a empolgação daqueles que farão as vendas. A ansiedade é muito grande, a gente está vindo para cá, porque é uma realização. A gente não só está fazendo uma venda, mas a gente está ajudando famílias a realizar um sonho, ter um imóvel próprio. Então, isso aí não tem preço. Obviamente, a gente pensa nos honorários também, mas isso é uma satisfação muito grande para a gente estar vindo aqui para Indaiatuba. Somente para essa primeira fase da realização do empreendimento, serão investidos cerca de 100 milhões de reais. Dinheiro que, claro, vai impactar em outros setores da economia do município e que a gente vai conferir na próxima reportagem.